Civic Branco a gente tem que gravar né galera, Civic Branco tem que gravar A gente sabe que é difícil demais de achar Pera aí, vamos falar com o rapaz aqui Fera, da onde você arrumou esse Civic Branco aí? Porra meu irmão, é difícil demais cara, porra aí Pera aí galera Pegar de frente Olha que lindo Lindaço Parabéns irmão Ficou lindo hein, parabéns Que isso aí, aí Save the wagon, sempre a hashtag Meu amigo Que projetinho legal galera, olha esse lado aqui ó Qualidade Olha isso cara Vamos lá, tá tirando onda Parabéns no projeto irmão Lindo, 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 lindo Olha galera, que projeto legal Projeto diferenciado E olha o C3zinho também galera Aquele talento A BBS Olha o monstro que tá vindo galera Se liga só Isso é pra poucos Olha a coragem daquele amigo ali hein Olha isso hein Só no Generoso Te vi que vocês veem esse tipo de De situação Olha só Molecada Se liga nessa maró aqui É pra poucos hein Disposição é pra poucos aí hein Olha isso galera Um pouco pega mesmo hein Galerinha também chegando mais ó Olha esse Santana galera Tô quase sentado aqui no chão E aí galera Tranquilo Hoje eu tô aqui no recreio No encontro da Dropped Cars Muito carro legal Aqui no recreio Evento top Véspera de feriadão aí E olha que legal galera Muito carro Vou tentar gravar tudo pra vocês Olha o que que tá chegando aqui galera Tá aí ó Mais um aqui ó E o que não falta é carro baixo Muito som Muito carro diferenciado Muito carro importado E vamos dar uma olhada Em tudo que a gente tem aqui Eu peço pra você contribuir Com aquele seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho meus amigos Para ajudar o canal Generoso TV A estar sempre trazendo conteúdo Diferenciado para você Beleza? Bora pro vídeo Galera vamos conhecer agora Esse J1 aqui Olha que top Olha isso Colocou um LED verde Olha esse painel aqui galera Vou dar um foco pra vocês Olha que legal Galera tá ali brincando ali E olha só galera Se eu não me engano Eu acho que vou conseguir mostrar pra vocês Olha Start e Stop parceiro Carro dos anos 90 Com Start Stop Muito legal a adaptação Que a amigo fez Carro tá lindo demais QJ8 preto lindo Olha o aero galera Vale muito o seu like Rapaziada Vale muito Olha isso Carro do amigo aqui Parabéns pela nave Tá de parabéns Lindo carro É rapaziada Mandei o conceito Sobre a Tux Olha só como é que ela fica Já chega aqui no evento Já tem três naves aqui Três velozes e furiosos Mais conhecido assim né Sibu que são cupida Tirando uma onda aí Carro indiferenciado rapaziada Espausinha Cherise 3 Capota aberta aí Top demais Olha isso Não vale o registro Olha que lindo E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.